Jornal da Manhã. Comece o dia bem informado com uma equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e trinta e um minutos, olá, muito bom dia pra você. Hoje, terça-feira, vinte e seis de setembro do ano de dois mil e vinte e três, estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale, comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia pra você, Wesley, bom dia pra todo mundo que a partir de agora acompanha a nossa programação aqui pela cento e três vírgula sete, começando então mais uma edição do Jornal Verde Vale, confira agora os destaques dessas últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale. Partida do Mineiros de Esporte Clube neste final de semana tem horário alterado pela FGF. Estados e prefeituras contrariam TCU e ocultam gastos de cinco vírgula quatro bi em emendas PIX. STF pode ter novo intervalo entre apresentação da defesa e voto dos ministros. Programa desenrola, inicia segunda etapa de renegociação de dívidas de consumidores. Semana continua quente em Goiás. Polícia penal em Goiás, concurso pode ter mil e seiscentas vagas no ano que vem. Brasil tem uma tentativa de fraude a cada seis segundos. E NSS começa a ligar hoje para assegurados anteciparem a perícia. feira de genética bovina quer negociar quinze milhões de reais em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Mais uma vez uma ótima manhã de terça-feira pra você que sintoniza no Jornal Verde Vale. Estamos começando mais uma edição pra você que se interessa em ficar mais bem informado todas as manhãs. Sejam bem-vindos. Prefeituras e estados deixaram de informar como aplicaram noventa e quatro por cento dos recursos recebidos nos últimos três anos via emenda PIX. Modalidade em que o dinheiro público é enviado por parlamentares aos seus redutos eleitorais sem precisar passar pelos ministérios. O levantamento feito mostra que dos seis bilhões de reais repassados entre dois mil e vinte e dois, apenas quatrocentos milhões de reais tiveram seu destino justificado ao governo federal. O uso de cinco vírgula quatro bilhões de reais segue sendo um mistério. A omissão contraria uma orientação do Tribunal de Contas da União, o TCU, que embora tenha transferido aos tribunais locais a responsabilidade de fiscalizar a verba, recomenda a prefeitos e governadores que enviem relatórios atualizados sobre como estão gastando esses recursos da União. Uma decisão tomada pelo TCU em março desse ano indicou que todos os beneficiados com esse tipo de emenda parlamentar devem prestar contas da aplicação do dinheiro por meio do sistema transfere-gov do Ministério da Gestão. Caso haja omissão na apresentação desses dados, a Corte de Contas poderá abrir a chamada tomada de contas especial, uma espécie de auditoria extraordinária na contabilidade dessas prefeituras ou governos estaduais. Seis meses após a decisão, no entanto, o tribunal ainda não definiu critérios como prazos e dados que devem ser apresentados. Quem mais recebeu recursos via emenda PIX do período foi o governo da Bahia, comandado até o ano passado pelo atual ministro da Casa Civil Rui Costa. E o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal toma toma posse nessa quinta-feira dia vinte e oito como novo presidente da corte e pretende fazer mudanças que alcançam as defesas e os votos dos ministros. A equação em estudo e diálogo interno é que os advogados sejam ouvidos em suas sustentações orais e os ministros só votem o caso um mês depois. O entendimento é de que isso atenderia a um pleito das defesas que dizem que as sustentações orais com votos na sequência viram apenas uma formalidade e não ponto de inflexão para ser pensado com calma pelos ministros. E os ministros assim ganhariam mais tempo para analisar as ações. É uma nova equação de tempo para os dois lados segundo auxiliares do STF. Ainda não há martelo batido mas a mudança está em discussão interna e teria facilidade para ser implementada porque não envolve mudar o regimento. O diálogo interno dos ministros com Barroso está sendo feito nos bastidores. Seis e trinta e cinco e o presidente Lula diz não ter pressa para indicar nomes para a PGR e também para o Supremo Tribunal Federal. Quem conta essa história é Janaína Oliveira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira não ter pressa para indicar os substitutos de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e de Augusto Aras na Procuradoria Geral da República PGR. Em coletiva à imprensa Lula afirmou que gênero e cor de pele não serão critérios para escolha e disse que irá indicar pessoas que atendam aos interesses do Brasil. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas sabe do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa sabe que tem a respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tem a respeito, mas não o medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa. A ministra Rosa Weber se aposenta compulsoriamente no dia 2 de outubro. Já o mandato de Aras encerra nesta terça-feira. No caso do Procurador-Geral da República, assume de forma interina enquanto Lula não escolhe o novo nome, a Subprocuradora-Geral da República, Eliseta Ramos. O presidente Lula ressaltou que vários juristas estão sendo analisados e que está em busca da pessoa mais correta. Já tem várias pessoas em mira. É no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar e eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer. As declarações do presidente Lula ocorreram durante entrevista no Palácio do Itamaraty, logo após a reunião dele com o primeiro-ministro do Vietnã, encontro que culminou na assinatura de acordos na área de agricultura e aviação. E na coletiva, Lula também falou da cirurgia no quadril que fará na próxima sexta-feira em Brasília. Disse que se depender dele e a cirurgia ocorrer bem, estará de volta aos compromissos no Palácio do Planalto na próxima segunda-feira, dois de outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e trinta e oito minutos e, ainda que a data de filiação não esteja definida, porque depende de agendas, uma coisa está certa. Adib Elias vai assumir o comando do diretório municipal do MDB. Interlocutores afirmam que ele deve indicar cinco membros do diretório MDBista. Outro ponto interessante é que via Daniel Vilela, Adib e os Galdinos estarão acordados em dois mil e vinte e quatro. O produtor rural Eder Galdino já afirmou que se considera pronto para disputar e vencer as eleições que ocorrerão daqui a quase um ano. A aliança de Helder Galdino inclui no momento o MDB, o seu partido e também o patriota. No início desse mês, o presidente da legenda em Goiás, o vice-governador Daniel Vilela visitou a cidade para a inauguração da obra de duplicação da rodovia BR zero cinquenta. Naquela ocasião, Adib chegou a dizer que as conversas estavam bem encaminhadas e que sua filiação à sigla poderia dar certo nos próximos dias. E a onda de calor extremo que atinge grande parte do Brasil deve continuar nos próximos dias. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o Cimego, neste último domingo, os termômetros em Goiânia alcançaram a marca dos trinta e nove graus. Diretor do Cimego, André Amorim, disse que a partir da segunda até a sexta-feira ainda persiste o cenário de temperaturas elevadas e que o possível refresco só deve chegar no fim de semana. Delegado alerta sobre o golpe do intermediário realizado através de aplicativos de compra e venda. Fique atento à reportagem de Túlio Isaac Filho. Mais um dia na nossa DEIC e hoje pra falar do golpe do intermediário. Tudo acontece aí por meio de um aplicativo de compra e venda. Cinco vítimas já constatadas. Você vai entender melhor. Doutor Fabrício, meu irmão, é golpe atrás de golpe. Que golpe é esse do intermediário e por quê? É por aplicativo de compra e venda que hoje muita gente usa. Prazer falar contigo. Bom dia, realmente, esse golpe do intermediário é um golpe já conhecido na praça, né? Onde o autor estelionatário, ele clona inicialmente o anúncio e depois ele replica na na aplicativo de venda normalmente com preço abaixo do valor. Assim que o interessado entra em contato, ele tenta fazer um engenharia social ali pra que esse interessado entre em contato com o real comprador, vendedor no caso do produto. E tenta ludibriar essas pessoas a não comunicarem, não falarem sobre essa essa venda. E a opista também fala com o real proprietário? Fala sim, ele entra em contato tanto com o comprador, né? Conto com o vendedor. E nesse meio ele cria essa engenharia, como eu disse, né? Pra que eles não comuniquem sobre esse tipo de venda. Normalmente coloca um primo, um tio na situação, fala que esse produto é de outra pessoa e fica ali cobrando o depósito. Assim que é feita a transferência, há o bloqueio, né? Via aplicativo de mensagens e a pessoa fica no prejuízo. Nesse caso em específico, nós identificamos cinco vítimas, né? Desse golpe do intermediário através do mesmo aparelho, sei lá, mesmo número telefônico que estava aplicando. E com isso nós representamos pela prisão preventiva, conseguimos identificar a pessoa que era responsável pelo golpe, o intermediário das contas, né? Que fazia, arrebanhava essas contas e prendemos preventivamente também uma das pessoas que vendeu a conta pra essa associação criminosa. Antigamente esse golpe girava com um valor bem maior. Exatamente, vale destacar nesse momento que quando esse golpe teve início, eles focavam em veículos, né? Carros, motos e hoje como há uma grande difusão, tanto pelos órgãos de segurança pública, quanto pelos veículos de imprensa, estão agindo em qualquer tipo de produto, qualquer valor. Nesse caso específico, televisores aí no valor de seiscentos reais. Eu acho que como hoje tudo tá muito tecnológico, tudo muito moderno, claro que as pessoas usam bastante esses aplicativos de compra e venda, queria que o senhor deixasse o recado e algumas dicas, claro, pra evitar golpes e dores de cabeça. Exatamente, sempre quando for fazer uma compra, entrar em contato, certificar que essa pessoa de fato ela existe, quando chegar pra fazer a compra, nesse caso que a vítima e o autor deles se encontram pessoalmente, certificar que o valor que vai ser transferido é pra conta daquela pessoa que está vendendo, que isso já evita praticamente todo o golpe. É isso, toma muito cuidado, você que usa esses aplicativos, você que usa seu banco digital, hoje a gente tem que ficar de olhos bem abertos com tudo, porque confiar realmente tá muito difícil. Caso aconteça, claro que a Polícia Civil do Estado de Goiás está sempre aqui. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e quarenta e três minutos agora e Jorge Sampaoli se arrasta como técnico do Flamengo e o vice-campeonato da Copa do Brasil reforçou a certeza de que o fim da relação vai acontecer em breve. Assim a diretoria rubro-negra olha para o mercado na busca pelo substituto. O nome de Tite é o mais forte no clube. Ao deixar a seleção brasileira depois da Copa do Mundo do Catar em dezembro do ano passado, Tite não assumiu o clube algum e decidiu esperar o fim da temporada europeia, já que tinha o objetivo declarado de trabalhar naquele continente. Porém, ele não recebeu propostas que considerou satisfatórias. Foi início da nova temporada na Europa, pouco mais de um mês, Tite passou a cogitar o trabalho no Brasil. Assim, recentemente o Flamengo deu um primeiro passo a perguntar a intermediários se o treinador estaria disposto a trabalhar no país e a resposta foi sim. Em caso de acerto, a hipótese mais provável é que Tite assuma somente em dois mil e vinte e quatro. Ele participaria do planejamento para a próxima temporada desde o momento da contratação, mas sem comandar a equipe em campo esse resto de ano. A preferência da diretoria, porém, é por um início de trabalho imediato. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis horas e quarenta e quatro minutos e o Brasil se consolida mais uma vez como maior exportadora agrícola do mundo. O país que já era líder nas vendas de café verde, carne bovina, frango in natura, celulose, soja em grão e açúcar, agora também é o maior exportador de milho, superando os Estados Unidos. O ano que vem o Brasil deve ultrapassar os americanos também na produção de algodão, ocupando a terceira posição no ranking mundial atrás de China e Índia. Com a colheita crescendo, o Brasil tem condições de se tornar o maior exportador da fibra no mundo, desbancando os Estados Unidos. A liderança é decorrente de uma série de fatores. No mercado interno, o Brasil tem batido recordes consecutivos na safra de grãos, resultado também do aumento da produtividade nacional. A tecnologia do plantio direto, a irrigação e o melhoramento genético dos cultivares já permitem que agricultores brasileiros, de forma geral, consigam colher até três safras agrícolas por ano numa mesma área. No exterior, a quebra da safra nos Estados Unidos e na Argentina, por causa do clima e a guerra na Ucrânia, também explicam os números. A redução da oferta dos principais produtores abriu a perspectiva de aumento das exportações para a grande safra brasileira. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e cinquenta e sete minutos, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E com a frágil base do governo no Congresso e à espera do avanço de pautas econômicas, o Ministério da Fazenda trabalha em paralelo em uma agenda extensa de micro reformas. Mais da metade das dezessete medidas que compõem o pacote requer apenas ação do executivo como portarias ministeriais ou resolução do Conselho Monetário Nacional, mas parte relevante delas ainda dependeria do aval dos parlamentares. Os temas vão desde ampliação do acesso ao crédito consignado a trabalhadores do setor privado até mudanças na política de investimento de fundos de pensão e seguradoras para incentivar o aporte de recursos em obras do programa de aceleração de crescimento PAC. As iniciativas foram divididas em quatro áreas, crédito, seguro e previdência, tributação e mercado de capitais e vem sendo discutida com entidades que representam bancos, fundos de pensão e o Banco Central. Segundo o secretário de reformas econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, a estratégia é lançar as medidas assim que estiverem prontas. O debate ocorre no momento em que o governo enfrenta obstáculos para aprovar algumas das medidas cruciais para manter o arcabouço fiscal de pé, a equipe econômica precisa elevar receitas para garantir o déficit zero no ano que vem. A medida provisória que muda a tributação de incentivos por meio do ICMS, por exemplo, corre o risco de virar projeto de lei, mudança que dá mais poder à Câmara. E nessa última segunda-feira o programa Desenrola, destinado a renegociação de dívidas de consumidores, entrou em sua segunda fase após uma renegociação bem sucedida de treze vírgula dois bilhões de reais na primeira etapa. Até amanhã, dia vinte e sete e setecentos e nove credores vão participar de um leilão de descontos realizado por meio do sistema desenvolvido pela Bolsa Brasileira, a Bolsa de Valores. Nessa nova fase, os credores que oferecerem maiores descontos serão agraciados com recursos do Fundo de Garantia de Operações e conta com oito bilhões de reais do orçamento da União. O FGO servirá para cobrir eventuais inadimplências por parte de consumidores que aderirem às renegociações. Essa medida permite que as empresas ofereçam descontos mais substanciais durante o processo de renegociação. O Ministério da Fazenda estima que os descontos oferecidos correspondam a pelo menos cinquenta e oito por cento do valor total das dívidas, podendo, em alguns casos, superar essa porcentagem dependendo da atividade econômica. Importante ressaltar que credores que não conseguirem recursos do FGO poderão participar do desenrola, mas não vão receber o auxílio financeiro do Tesouro. A segunda etapa do programa Desenrola, destinada à faixa um do programa, visa beneficiar até trinta e dois e meio milhões de consumidores com pendências financeiras e renda de até dois salários mínimos. Em princípio, apenas dívidas de até cinco mil reais poderão ser renegociadas, o que representa noventa e oito por cento de contratos na plataforma, totalizando setenta e oito vírgula nove bilhões de reais em dívidas. No entanto, caso a adesão seja insuficiente, o limite individual de débitos pode ser elevado para vinte mil reais, abrangendo um montante de cento e sessenta e um vírgula três bilhões de reais registrados pelos credores na plataforma. Sete horas em ponto e calor leva a aumento de cinco vírgula oito por cento no consumo de energia no mês de setembro e quem traz essa informação é Rafael Ferri. O Brasil deve ter um aumento de cinco vírgula oito por cento no consumo de energia em setembro por causa da onda de calor no país. É isso que estima o operador nacional do sistema elétrico. Segundo o ONS, essa é a maior elevação nas projeções mensais de consumo dos últimos meses. Para Célio Berman, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP e coordenador do grupo de pesquisa em governanças energéticas, isso ocorre diretamente por conta do fenômeno El Ninho, já que algumas regiões sofrem com o calor extremo, enquanto outras são devastadas pelas fortes chuvas. Célio Berman acredita que o problema maior seja a saúde pública da população, já que o Brasil está preparado para lidar com o aumento da demanda por energia. Até o final do ano, nós teremos sim uma grave situação, e uma grave situação que na Europa, para lembrar, no ano passado, no verão de dois mil e vinte e dois, na Europa, morreram mais que sessenta e uma mil pessoas. Isso no ano passado. Na comunidade europeia, que trata a questão da pobreza e da vulnerabilidade energética nos países membros, desde dois mil e dez, uma tensão justamente para o conforto térmico no verão e no inverno, como é que esta situação vai ser enfrentada no nosso país? Esta, na minha avaliação, é a principal pergunta que a gente precisa ter em termos de saúde pública. O nível dos reservatórios das hidrelétricas está acima de setenta por cento em três dos quatro submercados do sistema elétrico, conforme classificação da ONS. O cenário é favorável para a geração de energia elétrica, já que os reservatórios estão cheios no final do período seco. Como explica o professor Célio Berman. Eu diria que o foco principal não é a gente pensar se há suporte para assegurar ou para garantir a oferta de energia elétrica em condições que são alteradas por esse aumento da temperatura. Mas, numa situação como, inclusive, o próprio operador nacional do sistema chama atenção, que os reservatórios hidrelétricos estão hoje em condição bastante adequada, quer dizer, o nível dos reservatórios não suscita, né, e eu vou usar o termo, um desespero, um pânico em relação ao que está acontecendo. O aumento de cinco vírgula oito por cento se dá em relação a setembro de dois mil e vinte e dois e representa setenta e cinco vírgula dois mil megawatts médios consumidos a mais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e três minutos agora, os concurseiros de plantão que sonham em entrar para as forças de segurança pública podem ter uma chance de preencher as mais de um mil e seiscentas vagas que devem ser abertas no ano que vem. Conforme a ofícia encaminhada, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, as vagas são para o cargo de polícia penal. A previsão, porém, é que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica também abra oitenta e quatro vagas para médico legista e quatro para odonto legista. Concurso Polícia Penal já está autorizado pela Secretaria de Administração do Estado e deve receber novas atualizações em breve, visto que até então a previsão era de setecentas e vinte e seis vagas a serem preenchidas. Organizado em dois mil e dezenove, o último concurso da Polícia Penal de Goiás ofertou quinhentas vagas para um antigo cargo de agente de segurança prisional. Os interessados foram submetidos a sete etapas, sendo elas. Prova objetiva, discursiva, avaliação médica, avaliação da equipe multiprofissional, avaliação física, avaliação psicológica e, por último, investigação social. Dentre as principais áreas de conhecimento exigidas na prova objetiva estavam língua portuguesa, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás, raciocínio lógico, ética no serviço público, direito constitucional, direito administrativo, penal, direito processual penal, lei de execução penal e direitos humanos. E o ramo infraestrutura no cooperativismo goiano foi o grande destaque em crescimento do estado de Goiás em dois mil e vinte e dois. Com o aumento de sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento no número de cooperativas em relação ao ano anterior conforme o anuário do cooperativismo brasileiro de dois mil e vinte e três. Total de cooperados por sua vez saltou de oitocentos setenta e um para mil cento e oitenta e dois no mesmo período, um incremento de trinta e cinco vírgula sete por cento. Quando se comparam os ativos totais, os números são ainda mais surpreendentes, passaram de cento e cinquenta e sete milhões em dois mil e vinte e um para duzentos e oitenta e sete milhões em dois mil e vinte e dois, um aumento de oitenta e dois vírgula oito por cento. Luciano Caldas, o diretor da Copera Cinco dedicado ao mercado da construção civil, diz que em dois mil e vinte e dois, apesar da pandemia, as cooperativas habitacionais tiveram forte crescimento. A Copera Cinco cresceu sessenta e sete vírgula seis por cento em ativos totais, saltando de cento e dois vírgula três milhões para cento e setenta e um e meio milhões entre dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois. E falando agora de estelionatos, a carteira de habilitação falsificada incluía até um site pra tentar enganar a polícia e agentes de trânsito. Quem traz essa matéria é Andressa Calassi. Os documentos eram emitidos com características idênticas às da verdadeira CNH. O que chamou a atenção da equipe, a presteza, a perspicácia do falsificador, é que ele mostrava pro cliente, comprador, a foto da impressão que ele havia feito e no verso delas havia um QR Code, que quando se fazia a leitura, era jogado por um site que o autor pagava e aí nesse site estavam os dados da pessoa, como se de fato fosse uma CNH verdadeira. Então a pessoa efetuava o pagamento. A polícia localizou o falsificador em uma residência no conjunto Baliza, em Goiânia. No momento em que a equipe estava dentro da residência do indivíduo, percebeu-se alguns documentos de CNH e aí percebeu-se que eram, se tratava de falsificações. Ele confessou à equipe que anunciava em redes sociais a desburocratização da CNH, que na verdade era a venda da CNH, não é falso. Os clientes do criminoso são de outros estados e de acordo com a polícia, ele enganava essas pessoas dizendo que poderia emitir a documentação com maior facilidade e sem burocracia e ainda dizia que era um funcionário do Detran. Além dos documentos, a polícia encontrou com o homem arma e munição. A equipe do tático do sétimo batalhão, em patrulhamento pelo setor Baliza, área do sétimo batalhão, abordou um indivíduo em atitude suspeita e ao fazer a busca pessoal e veicular, encontrou dentro do seu veículo uma arma modelo pistola calibre nove milímetros. Indagado ao indivíduo se ele tinha mais alguma coisa de lista em sua residência, o mesmo informou a equipe que não. Porém, mostrou a equipe onde morava e franqueou a entrada da equipe. E lá ele fez a entrega das munições também, né? De calibre restrito. Foi verificado que o mesmo possui três passagens pelo crime de tráfico de drogas. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e oito minutos agora. No fim da semana passado, o Atlético Mineiro foi acionado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela empresa que agencia a carreira do volante Jair vendido para o Vasco da Gama no início da temporada. A ação reclama parcela, não paga e visa o cumprimento de um acordo de um milhão e cem mil reais. O Atlético vendeu Jair ao Vasco da Gama por um acordo total de dois milhões seiscentos e trinta e um mil quinhentos e setenta e oito dólares, algo em torno de treze milhões e novecentos mil reais a serem pagos em quatro parcelas de seiscentos e cinquenta e oito mil dólares arredondados. Atrelado a esse negócio, o Gano acertou pagar duzentos e cinquenta mil dólares, ou seja, um milhão cento e oitenta e seis mil a título de comissão ao agente do jogador, igualmente em quatro parcelas, sempre trinta dias após o recebimento dos pagamentos do Vasco. A ação ingressada recentemente já está sob cuidados da décima nona vara civil de Belo Horizonte. O empresário de Jair deveria ter recebido a primeira parcela da comissão, ou seja, sessenta e dois mil e quinhentos dólares no fim de abril, mas houve inadimplência e a ação tem o valor causa de trezentos e cinquenta mil reais, o valor da parcela em atraso, acrescido de juros. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e dez minutos e acaba nessa sexta-feira, dia vinte e nove, às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos, o prazo de entrega da declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR dois mil e vinte e três. O envio começou no dia quatorze de agosto. Nesse ano, a Receita Federal espera receber cinco vírgula nove milhões de declarações. Devem preencher a declaração do ITR, pessoas e empresas que são proprietárias rurais, titulares do domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural. Quem perder o prazo está sujeito a multa de um por cento ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido. Conforme orientação da Receita Federal, a obrigação de declarar recai sobre indivíduos físicos e jurídicos que possuam ou sejam titulares de propriedades rurais e não estejam isentos. O valor mínimo do imposto é estipulado em dez reais e pode ser quitado em até quatro parcelas mensais, desde que cada parcela não seja inferior a cinquenta reais. Vale ressaltar ainda que a não entrega da declaração ou envio após o prazo resulta em uma multa de um por cento ao mês por mês de atraso. Calculado isso com base no montante total do imposto devido. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Sete horas e onze minutos agora falando do Mineiros Esporte Clube. O Mecão enfrenta o Itaberaí no próximo domingo no Odilon Flores e essa partida teve o seu horário de início alterado. O repórter Otomar Martins fala sobre essa mudança agora no Jornal Verde Vale. Vamos ouvir. Muito bom dia, Wesley Pereira, bom dia Daliana, bom dia ouvinte do Jornal Verde Vale, chegando com informações do Mineiros Esporte Clube. Mecão que joga esse final de semana em casa no estádio Odilon Flores com apoio da sua torcida. Jogo marcado para cinco horas da tarde, não às quatro horas. A diretoria mequista fez um pedido junto à Federação Goiana de Futebol e a Federação entendeu que o melhor horário para a disputa nessa nessas tardes quentes aqui no sul-oeste goiano seria realmente às cinco horas da tarde. Então o torcedor agora já tá sabendo que o jogo será às dezessete horas, ou seja, cinco horas da tarde, Mineiros e Itaberaí. Aliás, a direção do Mineiros Esporte Clube, a diretoria, está trabalhando a pedido do treinador novo técnico Edson Silva, novas contratações para a sequência do campeonato goiano da terceira divisão. O Mineiros que está apenas na quarta colocação, espera vencer no próximo domingo com apoio da torcida para entrar de vez na briga aí pela classificação, a próxima fase das cinco equipes que estão disputando no grupo do Mineiros Esporte Clube, o grupo B, duas, duas vão passar para a próxima fase. Se o Mineiros vencer a equipe do Itaberaí no próximo domingo, vai embolar, porque o Itaberaí tem seis pontos, o Mineiros tem três, vai a seis, o líder é o Trindade, tem sete, então a coisa vai ficar meio embolada. E claro, a diretoria mequista espera mais uma vez contar com o apoio da torcida do Mineiros Esporte Clube. Logo mais, ao meio-dia, estaremos no Verde Vale Esporte, trazendo mais informações do nosso Mineiros Esporte Clube. Um abraço e até lá. Sete horas e treze minutos agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira, já já a Prozo Break, comercial e INSS começa a ligar hoje para segurados anteciparem a perícia. Feira Genética Bovina quer negociar quinze milhões de reais em Goiás. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, Jota Pereira, não saia daí, voltamos já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte minutos, estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira, vinte e seis de setembro. Olha o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS começou nesta segunda-feira a ligar para os segurados que estejam aguardando perícia médica para concessão do benefício por incapacidade temporária, o chamado antigo auxílio doença, a mais de quarenta e cinco dias. O objetivo é antecipar o benefício por meio do atesta médio. Em nota, o Instituto informou que o número onze vinte e um trinta e cinco zero um trinta e cinco vai aparecer na tela de chamada do telefone do segurado quando a entidade ligar para remarcar o atendimento ou para confirmar ou antecipar o agendamento de perícia médica ou avaliação social. O número não recebe chamada telefônica e também não tem o WhatsApp. O comunicado destaca que o INSS não entra em contato com o segurado para pedir número de documentos, foto para comprovar a biometria facial, número de conta corrente ou senha bancária apenas para antecipar o atendimento, remarcar a consulta, dar informação sobre o requerimento entre outros serviços. A expectativa do governo é reduzir o número de pedidos aguardando análise e chegar a dezembro com a fila de requerimentos dentro do prazo legal, que é de até quarenta e cinco dias. Atualmente a fila de pedidos que precisam passar por perícia médica para concessão do benefício está em um milhão e cem mil pessoas, sendo seiscentas e vinte e sete mil por perícias médicas iniciais, duzentas e cinquenta mil avaliações de exame para o benefício de prestação continuado BPC para pessoa com deficiência e trezentas mil de outras perícias. Prazo máximo para concessão do benefício por meio do ateste média de cento e oitenta dias. Caso o segurado tenha o benefício negado, terá o prazo de quinze dias para realizar um novo requerimento. sete e vinte e dois, uma tentativa de fraude a cada seis segundos. Sim, você ouviu bem, uma tentativa de fraude a cada seis segundos. A estatística, outro recorde, Itupiriquim, faz parte do levantamento realizado pela Serasa Experian, divulgado na última sexta-feira, pelo sistema Broadcast, o grupo Estadão. Conforme o indicador intitulado fraudômetro, a empresa estimou que dois mil e vinte e três deverá terminar com mais de seis milhões e novecentas mil tentativas de fraude de identidade. De acordo com o estudo, mais da metade das tentativas de fraude, ou seja, cinquenta e um e meio por cento ocorridas em julho último, se concentrou no setor de bancos e cartões no momento da abertura da conta ou da solicitação de emissão de cartões de crédito. Segundo o diretor de produtos de autenticação e prevenção a fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, a área de bancos e cartões é a preferida dos fraudadores, por por permitir novos golpes que não deixam pistas, como é o caso de cartões pra compras via e-commerces e marketplaces que dispensam necessidade de senha para transações. Ao todo somente em julho último foram registradas no país setecentas e oitenta e cinco mil duzentas e oitenta e nove tentativas de fraude, o que representa uma alta de três vírgula quatro por cento em relação ao mês anterior. Depois de bancos e cartões, os setores que registraram mais tentativas de fraude foram em ordem de crescente serviços com vinte e sete ponto oito por cento, seguido por financeiras quinze ponto oito por cento, varejo três ponto seis por cento e telefonia um ponto quatro por cento. Sete e vinte e três pesquisa aponta brasileiras não usam contraceptivos de maneira regular. Os detalhes dessa informação com Carolina Cassola. Você sabia que cinquenta e oito por cento das mulheres fazem uso de algum tipo de contraceptivo atualmente e que a pílula oral é o método mais utilizado e depois vem o preservativo. As constatações são da pesquisa Saúde Feminina, Percepção, Métodos Contraceptivos e Fertilização, encomendada pela Organon Brasil ao Instituto Ipsos. O estudo ouviu seiscentas mulheres entre dezoito e quarenta e cinco anos de todas as regiões do Brasil entre vinte e um de julho e vinte e um de agosto deste ano. Um dos dados mais preocupantes é de que quarenta e dois por cento das mulheres não usam qualquer tipo de contraceptivo atualmente e cinquenta e sete por cento pararam por conta própria. Apenas dezoito por cento alegam que o motivo seja por querer engravidar ou já estar grávida. Quem analisa essa realidade é Andréa Ciolete Baez, diretora de saúde feminina da Organon Brasil. Qualquer que seja a razão do abandono, pode ser um efeito colateral, pode ser um esquecimento, por exemplo, no caso da pílula. Ele deveria ser rediscutido com o médico que fez a orientação do que ela estava usando, porque ele tem toda a condição de reorientar a como proceder. Olha, você não está se adaptando com isso por causa desses efeitos colaterais? Eu tenho essas outras opções. Olha, você pulou um dia, você tem que tornar, fazer desse jeito. O abandono é preocupante, porque o abandono pode significar uma gravidez não desejada. O levantamento mostra que as mulheres buscam informações sobre qual método contraceptivo usar, principalmente com médicos. Mas como canal adicional, recorrem principalmente à internet. De acordo com o Atlas de Políticas de Contracepção da América Latina e Caribe, desenvolvido pelo Fórum para os Direitos Sexuais e Reprodutivos, em parceria com outras organizações e empresas, incluindo a Organon, há muito o que se desenvolver ainda na região. O Atlas garante o acesso à política pública de todos esses países, mas também garante o acesso a esses dados em que você consegue fazer comparação e análise. Então, você vê que dos 33 países que estão lá dentro, só 17, dá o direito da mulher, quantos filhos ela quer ter, o momento e a diferença de idade entre eles. Isso parece uma coisa tão ultrapassada e continua acontecendo. O Atlas aponta que países como o Brasil deveriam ter websites de fácil utilização liderados pelo governo, para informar melhor sobre métodos contraceptivos e também promover campanhas de sensibilização sobre o tema com maior frequência. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola. Jornal Verde Vale, Notícias de Goiás. Sete horas e vinte e sete minutos e o prazo para cadastro e recadastro do passe livre estudantil se encerra no dia trinta de setembro. Estudantes da região metropolitana de Goiânia e Anápolis têm direito ao benefício, que garante quarenta e oito passagens por mês, o transporte coletivo urbano. Os estudantes que se recadastraram no programa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social neste ano, não precisam fazer o procedimento novamente. Somente os que não fizeram em dois mil e vinte e três, precisam realizar o cadastro para posteriormente retirar os cartões. Para alunos de Goiânia e região metropolitana, o cadastro e recadastro são realizados pelo site juventude.gov.br. O estudante pode acompanhar a solicitação no próprio site. A aprovação também será informada por e-mail e o cartão vai estar à disposição em até quinze dias, contados a partir da data da adesão na unidade do VaptVupte escolhida no ato da inscrição. E o passe do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, está sendo disputado por diversos partidos. Ele deixou o PP após a sigla entrar na base de apoio ao presidente Lula. O PSD do senador Vanderlan Cardoso e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro saíram na frente e já fizeram convite a Naves. Tudo indica que o destino do prefeito seja mesmo o PL bolsonarista, por uma questão de afinidade ideológica. Naves, porém, diz não ter pressa para decidir o futuro partidário. Sete e vinte e oito, o governador Ronaldo Caiado alerta sobre o risco que a democracia e a liberdade correm em países da América Latina durante encontro de líderes em Buenos Aires, na Argentina. Quem traz os detalhes é Sabrina Monteiro. Após realizar os agradecimentos aos que estavam presentes no encontro de líderes em Buenos Aires, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, iniciou o discurso sobre o risco da democracia nos países da América Latina. O que nós estamos assistindo é exatamente o risco da democracia nos países da América Latina. Nós temos que reconhecer que democracia e liberdade são faces da mesma moeda, mas são dois direitos e deveres muito frágeis, porque é exatamente dentro do sistema, ou seja, do regime democrático, dentro do sistema político instalado na democracia e dentro da liberdade da liberdade que é dada como princípio maior, nossa, é que ela se torna muito bem usada pelos populistas e demagogos. Esse foi o décimo primeiro encontro do grupo Liberdade e Democracia no país argentino. A palestra foi sobre o tema Como Combater o Populismo Cultural e Fortalecer o Conceito de Liberdade. O governador também explicou o que acontece com a democracia e liberdade quando mal utilizadas. A democracia e a liberdade, quando não bem utilizada, ela serve de meio de cultura para fomentar o populismo e escravizar a estrutura que acreditou no regime democrático. Ronaldo Caiado também disse quais têm sido as maiores dificuldades de países como o Brasil. Outros países conseguiram, na Europa, na América do Norte, na Ásia, países conseguiram avançar na educação do seu povo, conseguiram fazer com que o cidadão tivesse noção clara do que é a cidadania. Mas se nós não tivermos segurança, segurança pública, todos esses pontos são frágeis e realmente são ali condições para proliferar a criminalidade, o populismo e cada vez mais o retrocesso da população. O chefe do executivo levantou a questão do narcotráfico. Infelizmente, esse tema ainda no Brasil, ele é tido como algo que eu não estou enxergando, eu não estou vendo. E, no entanto, o narcotráfico entrando com parlamentares do narcotráfico, magistrados do narcotráfico, advogados do narcotráfico e que, inicialmente, eles queriam parcerias com o governo. Hoje, eles querem assumir o governo. No final do discurso, Ronaldo Caiado falou como tem agido na segurança em Goiás e expressou o compromisso como chefe do executivo no Estado. Quando assumiu o governo, há quatro anos, as pessoas não podiam transitar, que as pessoas não tinham liberdade no comércio, que os jovens e as crianças eram usadas para comercializar a droga dentro das suas escolas. Isso tudo, em quatro anos e nove meses, não tem mais no nosso Estado de Goiás. É o Estado mais seguro do país. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Sete horas e trinta e três minutos. E o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apoia a Goiás Genética 2023, a Feira de Negócios da Indústria da Genética Bovina. O evento, que começou nesta segunda-feira, é organizado pela Associação Goiana dos Criadores de Zebu e a Federação da Agricultura de Goiás, a FAEG, segue até o dia trinta de setembro no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia. A edição de dois mil e vinte e três da Goiás Genética promete apresentar mais de quinhentos animais de raças como gi, guzerá, nilore, cinde, tabapuã e outras, vindo de mais de dez estados brasileiros. A expectativa é atrair mais de quatro mil participantes, oferecendo uma programação rica em palestras, mesas redondas, leilões, torneios e um dia de campo. Além disso, como parte das atividades programadas, a CEAPA, a AGCZ e também a Sociedade Goiana da Pecuária e Agricultura estão preparando uma degustação de queijos e bebidas artesanais, agendada para o dia vinte e seis e destinada a convidados. A propósito dessa degustação é evitar a alta qualidade, aliás, evidenciar a alta qualidade dos queijos e bebidas produzidas aqui no estado de Goiás, visando impulsionar a cadeia produtiva desses produtos. Jornal Verde Vale e Esportes. Sete horas e trinta e quatro minutos. Envolvida em muitas especulações, o meia Renato Augusto decidiu aceitar uma renovação de contrato com Corinthians por mais uma temporada. O atual vínculo do jogador vai até o fim desse ano. As informações são do jornalista Samir Carvalho. Para continuar no Alvinegro Paulista, Renato Augusto também aceitou uma redução salarial. Atualmente, o camisa oito é uma das lideranças dentro do clube, sendo ainda determinante para o rendimento do time. Nessa temporada, o meia, mesmo convivendo com lesões, atuou em trinta partidas, marcou cinco gols e deu sete assistências. Ainda sem empolgar em seu início na Arábia Saudita, Neymar negou a informação que surgiu nos últimos dias de que teria pedido a demissão do técnico português Jorge Jesus do Al-Ilau. A notícia foi publicada inicialmente pelo jornal espanhol Esporte de Barcelona e, nessa segunda-feira, vinte e cinco repercutiu em perfis nas redes sociais. Neymar se manifestou através de um comentário em uma publicação em que relatava o seu suposto pedido. De acordo com a imprensa árabe, Jorge Jesus está sob pressão no Al-Ilau após os empates por um a um com o Nabarro e o Besquistão na estreia da Liga dos Campeões da Ásia. Ele corre o risco de demissão pelas atuações ruins da equipe. Já Neymar fez apenas três jogos pelo Al-Ilau e ainda não marcou nenhum gol. Maior contratação da história do clube, ele deve voltar a campo na sexta-feira contra o Al-Shabá pela oitava rodada do Campeonato Saudita. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.